William Stark, é o nome do Tex-Man, afiado do membro do Tex-Man, God of Lovice McKeynes, de 1982. He is Client Ben Hart, é o nome dele Cornel, William Stark. É fantástico e religioso. Ele está acreditado pelo seu ódio de Stark. O ódio de Stark vai tão longe e contra matar sua própria esposa, mas seu filho mutante se você não sente nevada. Ele é convencido em que Stark está fazendo ação de suicídio. Ele é convencido em que o... Fala de Marcos. Então, sua imunidade... Ele não está bastante. Só que a gente passou no... Se eu não ouviu o Senhor, mas eu não sofri muita dificuldade de Deus. A verdade é a opção. A verdade é a opção. A verdade é a opção. É... Eu já sou um regresso em todos os mutantes. É só um instar, estando em um... Edom, eterno,oo,o,a,amista. É popular. Contraverso, controverso, entre 4x e 6x2, e não conseguia de brincar e publicar dois militares e de ódio para todos os que estão e consegue sequestrar para o seu chão ele nem vai se anexar uma máquina que pode ser rebala para todos os que estão medindo aqui em cima sou negra o maneto, exceção de violência, então não é óbvio vai da kit parte, efeito de audiência, televisão, da polícia de louvor, pessoal tem vídeo de kit parte, deixa eu pegar aqui pessoal, ele é um man, ele fez parte do Partido Arma X então ele que foi, que colocou o Vanini, a planta também de um logo não foi ele, mas, ele tem um Vanini logo, a gente sabe é, tem uma história lá, ele tem um like base review mas ele tem, tá, ele tem um genial, situação sobre ele, tem no militar posse de dentro de baixo, mão de mal, tudo aí depois aparece uma versão do art ai depois aparece uma versão do art Basta o like, Mark Oscar como Cornelius Stark, X-Men 2, Daniel Russo como a Joia, X-Men A gente não tem animações, então os jogos ele tem seu... The Legends, X-Men The Office Game, X-Men Ojo do Veneno, X-Men Ojo do Veneno, Marvel Heroes, pessoal deixa lá, Só. Uma caca que é muito preconceito, muito suprito preconceito, sobre outras coisas, e... Tchau. E aí